Em Sabará não tem lembrança não, está ali. Pois é. Eu queria muito que você e toda a minerada prestasse atenção nessa reportagem, viu Rafa? Há muito tempo que não nasce ninguém em Sabará. O motivo não é a falta de mães, de gestantes não. O motivo é a falta de maternidade. Acompanhe comigo. Elidia teve seu filho no ano passado, em uma gravidez de risco. Ela ainda teve diabetes e precisou se deslocar de ônibus até a capital quase toda semana. Quando eu cheguei lá, o médico pediu que eu ficasse para fazer a cirurgia de imediato. Porque aqui eu não tenho nenhuma estrutura. E se eu voltasse, poderia ficar pior. Então ele pediu que eu ficasse lá. E toda a minha gestação foi bem complicada. Porque tudo que eu sentia, eu tinha que ir para Belo Horizonte. Segundo Elidia, a falta de uma maternidade no município de Sabará trouxe muito desconforto a várias mães. O transtorno de pegar ônibus, quando não tem dinheiro para um táxi ou para alguém para levar, a gente tem que pegar ônibus. Com a barriga grande, é muito pesado, é muito complicado. Poderia ser bem diferente. Por essa falta de infraestrutura que a cidade não tem, se tiver uma maternidade, a vida melhora um pouco. O pequeno Kaique, de apenas 9 anos, é Belo Horizontino. Mas desde quando ele era um feto, morava aqui, na barriga da Veridiana, ele já residia aqui em Sabará. Mas não nasceu na sua cidade. Por que, Veridiana? Porque não tinha mesmo maternidade. Estamos chegando na futura maternidade de Sabará. Apesar dos portões abertos, a obra está completamente parada. Uma obra que teve início em agosto de 2015, com a previsão de término em junho de 2016. Os valores atualizados são de 4 milhões e 800 do governo federal, mas 400 mil por parte da prefeitura. Cláudio, ver todo esse investimento somado a uma obra totalmente parada, como é que é para você? Olha, quando eu entro aqui e vejo isso tudo paralisado, com o meu dinheiro de contribuinte, isso me gera uma revolta absurda. E a gente pode ver que é uma excelente estrutura, né? A informação é que são cerca de 1.750 metros quadrados do complexo, sendo estes vão ser construídos 24 leitos, além de um centro cirúrgico. Uma pena, está tudo isso parado. A gente observa aqui também que tem um funcionário trabalhando, né? Tem que finalizar, que isso aqui desse jeito não atende ninguém. Desde 2008, não nasce uma criança em Sabará. Segundo dados da Secretaria de Saúde de BH, só no ano passado foram atendidas 1.751 gestantes. Nesse ano, 100 mamães ganharam seus filhos em Belo Horizonte. Hoje a maioria não tem essa naturalidade sabarense. Então isso é ruim até para o município, eu acho. O secretário de obras do município, Alexandro Mox, esteve conosco no local da futura maternidade. E nos contou a situação da obra. Existem ainda muitas incongruências entre projetos. Projetos estruturais com projetos de ar-condicionado. Existe uma falha muito grande de projeto. Então hoje, atualmente, a gente avançou na obra onde era permitido, onde a gente havia condição de avançar. Fizemos, já estamos praticamente na fase de acabamento. Porém, essas incertezas de projeto fez com que a gente paralisasse, porque a gente tem que fazer essas adequações e submeter ao ente, que é o intermediador disso, que é a Caixa Econômica Federal, para aprovação, as chamadas reprogramações. Só daí que a gente pode avançar mais um pouco nessa obra. Atualmente, está acontecendo dessa forma. A gente avança 10% da obra, o Ministério libera mais 10% de recursos. Então a gente está, de certa forma, limitado a esse cronograma financeiro estabelecido pelo Ministério. E no curto espaço de tempo, a gente espera entregar essa obra. Mas data sem previsão? Olha, vamos trabalhar, assim, obviamente que fica muito difícil, porque ainda não tem aprovação. A partir da aprovação pela Caixa dos projetos, das readequações, do realinhamento de preço, enfim, de tudo que precisa ser feito, com certeza, vamos dizer assim, até o final do ano a gente tem um cenário melhor do que hoje está. Ô, Rafael, deixa eu discutir com você mais esse detalhe também. Quero mandar um abraço grande para o meu querido amigo, o Zé Antônio. Ele é lá da fazenda Lagoa Azul, o Lagoa Azul, lá em Curvelo, é onde nasce o Rio Maquiné. Zé Antônio levanta 4 horas da manhã, 4h30, e tira 150 litros de leite na mão. E aí nós chegamos para conversar, eu vi ele fazer negócio com o moço lá, e ele disse assim, não, você pode levar o gado, depois você me paga ele. Seu prazo é de 30 dias? É, pode levar o gado, depois você me dá o documento. Ainda existe, nas relações interpessoais de pessoas comuns, a palavra confiança. Mas com o poder público, ou entre os entes do poder público, já não existe mais esse elo, Rafael. Porque a Caixa não tem coragem de mandar para o município, pelo menos foi isso que eu entendi. Me dá essa placa aqui na tela grande, me dá. Me dá aqui. Rafael, início da obra, agosto de 2015. Término da obra, junho de 2016. Pouco menos de um ano. A obra já vai para três anos, que ela está parada depois do término. Eu não entendo por que é que os deputados federais, eu não entendo por que é que os deputados federais, os senadores da República de Minas Gerais, que é quem tem, digamos, poder de falar junto à Caixa Econômica, não se manifestaram sobre isso. É um absurdo. Ô, Rafa, fala, ô, presidente, libera o dinheiro lá, pai, é para o cara lá, sô. O dinheiro para poder mandar para Angola, vocês tiveram. É. O dinheiro para construir o posto de Mariel em Cuba, vocês mandaram. O dinheiro para construir igual o adulto em Venezuela. Por que que para acabar a Sabará não tem? Me explica, Rafa? Oi, Stanley, vamos ver agora qual vai ser o posicionamento também do executivo do município, né? Porque também tem que ter a resposta. Tem que saber dele. A bucha foi deixada pelo prefeito anterior, ok. Mas vamos deixar do jeito que está, né? A gente assume e deixa do jeito que está. Você lembra quando nós mostramos a creche que estava abandonada lá em Sabará? Sim. Foi abandonada pela gestão anterior. Aí a prefeitura, com muita agilidade e competência, retomou a obra. Agora, vamos esperar também agora, num caso como esse, um posicionamento firme desse executivo lá de Sabará, na estanda. Eu queria pedir muito ao super educado e competente secretário, que eu não conheço, mas foi muito gentil conosco, secretário de obras de Sabará, que nos explique, por favor, por e-mail, viu, secretário? Se você puder me fazer essa gentileza, a mim e ao povo de Sabará. Como é que funciona essa medição? Porque, pelo que a gente está vendo, né, o senhor Alexandro Mox, por favor, nos explique, porque eu prometi aqui, antes da eleição, que eu cobraria dos deputados, vou pegar quem que é o deputado mais votado em Sabará, vou pegar no TRE, vou ligar para ele, senhor deputado, eu não estou com problema aqui em Sabará, senhor? Será que você desse uma ajeitada na caixa de colônia para mandar dinheiro para não terminar aqui? Mas não é para muita coisa importante, não. É só para que a gente possa ter as nossas crianças aqui no nosso município. Não? É, porque, né, não podemos deixar uma cidade do porte de Sabará, histórica, com valor, é, que não dá nem para medir, Stanley, passar por isso que está passando. Rapaz, eu vou voltar a repetir. Eu queria muito saber, do secretário de obras, quais são os empecilhos que eles estão enfrentando, junto ao Ministério de Infraestrutura, de Construção, de Município, cada hora eles inventam um negócio diferente. Quais são, realmente, as dificuldades para que nós possamos falar nomes aqui, secretário? Eu queria falar assim, ó, senhor ministro fulano de tal, O senhor não está deixando crianças nascer, né, o deputado federal mais votado em Sabará, é, sua excelência, o deputado Lafayette Andrade. Por favor, deputado, só pode, por gentileza, intervir... Ah, não pode falar nomes, deputado. Já falei e vamos repetir. Eu afirmei que eu ia fazer isso. Chega de hipocrisia. Chega, acabou. Chega. Chega, aqui na TV Alterosa, é, tem que ser assim. Porque assim não, gente, o que acontece? Acabou que chega lá, não, peraí, peraí, saiu, não, essa maternidade aqui? Não, peraí, eu vou buscar o dinheiro, me tinha quebrado essas pernas, não, maternidade... Aí depois que o cara é eleito, o cara desaparece, irmão. O cara some. Não, nós estamos lutando. Lutando como? Será para ter terminado em 2016. E até hoje está lá parado. Terminar em 16. Nós vamos entrar já em junho, daqui a pouquinho, já é junho de 2019, e está lá, ó. O problema não é só esse, não. O problema é a denúncia que eu recebi do Hospital Geral de Divinópolis, que está sem construir. Né? O Hospital de Santa Luzia, que não tem. Deficiências em Governador Valadares. E está chegando cada vez mais para mim. Mais denúncia. Né? Agora, olha só o dinheiro que veio, ó. Construtora Fabrimar, Rede Cegonha. O valor aqui, ó. Processo solicitatório está aqui. O valor da obra é mixaria. 3 milhões, 486 mil, 635 reais e 66 centavos. 3 milhões de reais para construir uma obra. Eu duvido e eu dou. Eu duvido e eu dou. Se não entregar isso para uma empresa privada. Quanto é que você constrói esse projeto aqui? Dá muito menos que isso. Dá muito menos.